É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que a minha querida BH. Bora de prova, bora de Centauro, Revesa, Adidas. Amanhã é a minha primeira experiência aí numa prova de 5K. Nunca corri 5km oficialmente dentro de uma prova, só os 5km. Nunca corri em quarteto e nunca corri num time misto. Então amanhã vai ser um mix de emoções aí. Vou lá retirar o kit agora pra mostrar pra vocês. Lá no BH Shop, lá do outro lado da cidade. Kit lindão ainda Centauro, Revesa, Adidas, que eu já tive spoiler, já tive acesso a ele. Então acompanhe tudo nesse vídeo. Aproveita, já deixa o seu like e se inscreva nesse humilde canal. Bora! Já na Centauro, aqui no BH Shop, loja gigante, cara. Fláguei isso aí. Tem gente que é meio da roça, vem nessas lojas gigantes da Centauro e a gente acha lindo, né? Uma pichinha de corrida aqui pra você brincar, testar seu tênis, tem esteira. Vale a pena demais, cara, conhecer também uma loja física da Centauro. Mas na loja física não tem o cupom. Pra usar o cupom tem que ser online. Cupom ERBM-Centauro garante 10% de desconto. Vou retirar meu kit aqui, fazer a entrega, fazer um material legal aqui pra vocês. Cupom ERBM-Centauro garante 10% de desconto. Cupom ERBM-Centauro garante 10% de desconto. Cupom ERBM-Centauro garante 10% de desconto. Então vamos lá. Conforme prometido, vou mostrar o kit aqui pra vocês da Centauro Revex Adidas. Tem uma sacochila, como a galera gosta de chamar. Adora esse nome. É sacochila. Brasileira, criativo A sacolinha, material bom Padrão Adidas A camiseta do evento tá lindona, cara Isso tem que falar, viu Vem aqui atrás um Centauro Reveza Adidas Aqui na manga também Um Adidas Bem silcado, material muito bom Na frente Também a camiseta super bonita Um material bem gostoso Eu peguei M Mas eu acho que poderia ser P Geralmente esse material de corrida é um pouquinho maior É da fabricação Da Adidas mesmo Bem legal Que camiseta Vai entrar pros meus treinos, com certeza Então vem a camiseta Uma viseirinha A galera poderia pôr boné, né, cara Porque pra nós que é careca Essa viseira, eu vou te falar, eu vou dar uma judiada Aqui do cucuruto Do padre Enfim, põe um bonézinho aí, galera Nos kits Veio um chocolate Da Hershey's Um nibs de cacau 65% Muito bacana É lançamento deles Muito obrigado, Hershey's Veio uma balinha aqui Da Icebreakers Comente pra você No final da prova Não ficar falando Perto dos outros Com aquele bafão Então você pode levar Isso aqui no bolso Vai ficar ótimo A One More Que é gostosa pra caramba, né, cara Esse daqui Já tomaram? Muito bom Tem três sabores Tem de limão Cranberry Que é chique pra caralho E tropical Muito bom E o legal Tem cinco calorias apenas, né Gostoso também Veio aqui a pulseirinha Que é a galera Amor, né Isso daqui na hora do revezamento Aqui, ó Cada um larga com uma dessa A minha é a pulseira Atleta 1 Resumindo Resumindo, eu vou pegar A pior ladeira da prova Obrigado, time E aí eu largo com a minha pulseira Com essa daqui E largo com essa daqui também Que é aquela Tipo aquelas pulseiras Que a molecada usava antigamente Sabe que você bate ela no pulso Aqui com uma mão Vai ficar difícil Ó, você bate ela E já era Então quando eu for passar Pro próximo Pro próximo atleta Eu acho que o dois É a Cintia E aí eu vou chegar com ela Assim, batendo a Cintia Era pra funcionar Agora vai Aê, que lindo E aí a Cintia vai Na próxima troca Ela passa pra um próximo Acho que é o Daniel Francisco E depois pro Felipe Então cada um tem Sua pulseira de identificação E logo em seguida Essa pulseirinha aqui também De bater Bate e levou Que vai simbolizar aí O nosso revezamento Bem bacana No meu de peito Que eu já posso mostrar Que a prova já vai ter passado Mesmo na hora O chip aqui atrás Alfinetinho Padrãozinho Prova E a gente ganhou também Um cupom pra usar Lá na Centauro Do BH Shopping Deixa eu ver se tá faltando Alguma coisa Não Muito completo o kit Muito bacana mesmo A loja tava muito bem organizada Os vendedores Padrão Centauro Assim, todo mundo bem Instruído pra receber a galera Todo mundo assim Ah, eu vi que você ganhou 30% Vem aqui Vou te mostrar esse Vi que você ganhou 20% Vi Teve gente lá Que ganhou um ultra boost Eu vi Com esses olhos Lindos, verdes Que a menina Ganhou um ultra boost Na máquina lá Muito legal Máquina que eu mostrei Anteriormente Ou pra frente Ainda não editei esse vídeo Então não sei Na onde eu vou colocar Mas vamos lá Todos na correria Centauro Centauro Reveza Adidas Bora que o próximo take Desse vídeo Já sou eu lá No pórtico de largada E tudo mais Bora lá Sejam bem vindos A Centauro Reveza Adidas Bora correr Meu time já chegou Tá ali assim Te conhece mais gente Aqui na Pampulha Do que vereador Do que prefeito Cara, que estrutura legal Eu vou tentar mostrar aí pra vocês Tentar falar principalmente Que o som de prova É alto pra caramba Então vou mostrar a estrutura Muita coisa Muita coisa Amiga do cara E a inscrição era 50 conto Você perdeu Infelizmente I know what's on your mind We do this all the time We fight and then we fight You know I'm yours, you're mine All mine, I'm yours, you're mine All mine, I'm yours, you're mine All mine, I'm yours, you're mine I'm yours, you're mine Why you keep on asking But my friend bones Mess around and put up in the friend zone Esqueci só um detalhe Que pra correr tem que aquecer Faltando 15 minutos pra largar Eu sou o primeiro Tava aqui conversando, gravando, filmando E não aquece não 5K cara, você tem que sair com a faca nos dentes Tem que aquecer pra caralho Porque logo no primeiro K você quer desmaiar Você quer desistir Quer largar a mão da prova Então quanto mais perto da realidade Você conseguir largar, melhor Então vou tentar correr aqui uns 2K Facezinho tranquilo Tirar o coração mesmo da Sua zona de conforto Pra já largar forte Já largar decente Bora E aí I'm Bout to do a bit with your info Tell them dudes fall back like it's limbo Don't complicate things, keep it simple Bora Celo Celo Vai correr Capricha, capricha Quero ouvir a sua voz gritando embaixo do ponto Pô, vem comigo Vem energia Celo Celo Perfeita Adidas Belo Horizonte Tem que gritar embaixo do seu posto 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 Celo 200 metros de prova Primeira subidinha Subida em 5K Maravilhoso Vai tá doido, virou o trail É, virou o trail Be blue Borou Garcia Celo Violent Quase oitocentos caras, oitocentos médios subidos. A organização X3M, agradecimentos a Centauro, Adidas, One More, FOTOP, 2, 3, maçãs, turma da Mônica. A galera vem, vai caprichando na chegada. Pessoal do trio, lembrando que o atleta número um do Lúcio da Colônia perdeu o seu saldo. Com o rio inteiro, vai para o lado. Galera do quarteto, que é número um, vai completar a missão, já pode usufruir e curtir o nosso post-traum. Muito, 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 muito. 5 minutos, eu estou sentado, meu Deus do céu. Agora eu sei porque eu gosto da longa distância, da ultra, da maratona. Provinha boa, deu para 23 e 40 mais ou menos. Contando que tem quase um caro de subida, foi bom, está dentro do polivista. Vamos lá, passar a bola para o time agora. Ela já tenta esperar. Olha a estrutura da firma para entrega de medalha. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia, obrigado. Tudo bem, obrigado. Bom dia, parabéns. Muito obrigado. Bom dia, parabéns. Bom dia, obrigado. Bom dia, parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Olá. Obrigado, hein, valeu. Cintia, e aí, o que você achou da nossa querida prova Centauro Reversa Adidas? Ah, muito organizada, muito alegre e muito bacana correr com os colegas, né, passando a pulseira. Achei bem interessante. Diferente, né? E aí, nasceu uma corredora de 5K ou não? Ah, sou apaixonada com as longas distâncias. Bora, obrigado, viu? É, gente, vida de corredor, panturrilha, Cent. 5K, consegui sentir dor na panturrilha, corre 70 quilômetros, não sei. Tá tremendo isso. Toma, olha aqui, que lindo, meu quarteto. Aqui, ó. Curtiram, galera? Foi show de bola demais, valeu aí pelo convite. Aqui vem de novo, nós estamos muito agarrados, hein? Bora, não. Obrigada, viu, Elton. Muito provável que vai ter, né, a etapa BH. Nosso quarteto já tá montado, não foge de mim, não. E o legal é que nasceu o corredor de 5K aqui hoje, viu? A Cíntia disse que é a prova-alvo dela agora. Felipe também. Só tem corredor de 5K aqui, só que não, né? Mas vamos juntos, vamos nessa. Galera foge da curta distância, cara. Que é sofrido, sabe? A galera é tudo da longa distância. Mas evento show mesmo, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Sozinho a gente chega mais rápido, junto a gente chega mais longe, né? Bora! Valeu! Valeu! Vou terminar esse vídeo aqui dentro do hotel, porque não deu tempo de fazer lá fora. Galera, muito obrigado. Prova, cara, sensacional de verdade. Adidas e Centauro mandaram muito, mas muito bem. Estrutura, todo mundo falando. Não acredito que essa prova foi só 50 reais. Não acredito que não sei o quê. Que estrutura, que coisa legal. Organização, assim, impecável, como vocês viram aí no vídeo. Muito bom mesmo. Deixe seu like se você chegou aqui até lá, até aqui. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. Valeu, galera!